O vento às vezes sopra para avalar a minha fé Mas estou firme nessa rocha que é Jesus de Nazaré E quando as ondas se levantam, tudo começa a escurecer Eu grito por aquele nome que domina os céus e a terra e ele vem me socorrer Quando Jesus está no parco não vai balançar De um lado pro outro, pra lá nem pra cá Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar Quando Jesus está no parco não vai balançar De um lado pro outro, pra lá nem pra cá Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar O vento às vezes sopra para avalar a minha fé Mas estou firme nessa rocha que é Jesus de Nazaré E quando as ondas se levantam, tudo começa a escurecer Eu grito por aquele nome que domina os céus e a terra e ele vem me socorrer Quando Jesus está no parco não vai balançar De um lado pro outro, pra lá nem pra cá Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar Quando Jesus está no parco não vai balançar De um lado pro outro, pra lá nem pra cá Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar Quando Jesus está no parco não vai balançar De um lado pro outro, pra lá nem pra cá Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar Quando Jesus está no parco não vai balançar De um lado pro outro, pra lá nem pra cá Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar Ele ordena a tempestade e o mar dessa vida tem que sossegar A CIDADE NO BRASIL